Música 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 Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem seu nome? Céu Que foi seu nome? Música 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 Você é tão simpática, viu? Eu tô me cansado, eu tô casado Eu tô ligando Fala Bolda E ela tá rindo Você tá vendo que eu tô ligada, ganhinha? E ela tá risada, pra mim Não, não tá assim Música Que que foi? Não. Tô tranquilo. Seu sapato é tão bonito. O que foi? Não entendi, cara. Eu tava... Semas, você é muito cinemática, viu? Obrigado. Você também. Obrigado, viu? Nossa, tira-tira. É assim. É assim. A que a gente vai fazer? Ainda bem, não. Pois isso. O que? Nossa. Ela tá chorando. Ela tá chorando, né? Não tá bem, né? Acho que não tá bem. Seu nome mesmo, qual que era? É Renata. É Renata. Sei quais são os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Perfeito. Ela tá... Ela tá... Tá acomodada, né? Ela tá chorando. Ela tá chorando. É. Ela tá chorando. Simpática, né? Você vê por que a pessoa lá de cima, né? Ela tá acerta, né? Ou não. É, ela tá acerta, tá acerta. No começo, lógico. Ela comprou o nosso show desde o começo. Eu só não sei onde que ela tá agora. É, tá lá em cima. Acho que pedido ali, sim. Tá? Aí! É, os dias da semana são quais? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, perfeito. Simpática. Simpática. Tá certo ou não? Não, não. Tá. Tá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem o seu nome? Oi, tudo bem, Renata. Raíssa. Raíssa? Legal. Você viu com quem, Raíssa? Eu vim com meu irmão. O pessoal tá lindo. Legal. Raíssa, você conhece os dias da semana? Correto. Quais são? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Então, falou aqui agora pouco. Raíssa. É sábado, mas antes da quinta, antes do choro tem um. Qual que é? É sábado. É sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, quinta, quinta e quinta. Segunda, terça, quarta, quinta e quinta. Deixi. Deixi, deixi. Qual que é? É sábado. Sábado também, Rufa. É sábado. Rufa. Rufa. Fala pra ela, fala que tem um dia antes. Tem que mandar aí. Tem que mandar? Não, tem, mas tem um dia antes do sábado. Qual que é? Quinta? Quinta? Não, segunda, terça, quarta, quinta e... O que que é isso? Ah, né? Nossa. Então é... Tá errado aqui. Tá errado, eu também acho. Então, mas ela não tá falando de sábado. Você não tá conseguindo falar de sábado? Ai, o que que você fez? Não, depois da quinta não é sábado. Qual que é? Não, não é. É sábado. Só sai lá, então. Não, qual que é depois da quinta? Fala se vai lá. Eu tô ok. Não, não tá, não tá bom. Olá, vamos continuar aqui, tudo bem, querido? Primeira vez de show? Sim. Não, não, peraí. Não, não, não. Não, não, não. No show aqui sim. No show aqui sim. Já tinha visto a gente? Já. Ah, que legal, cara. E tá gostando do show? Tô. Tá bom, né? Legal. Prazer, cara. Então, prazer não, né? A gente já tinha visto isso, né? Legal. Obrigado por ter vindo, hein? Tá curtindo o show? Cê viu com quem? Com a Alina. Ah, com a Alina. Ah, com a Alina. Esqueceu o nome dela? Hum. Ai, eu também. Só pra testar. Obrigado, viu, querido? Bem-vindo só soltar meu aqui pra continuar. Valeu, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos botar, né? É. É, não. Ficou aí, então. Peraí. Quem que foi que eles foram? Não, não, não. Não, não. Ficou? 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 Foi aonde? 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 Troca de lugar aqui com ela. Troca, vai. Troca. Vai lá. Aí, tem mais problema. Não tem problema. Você sentiu? Tranquilo, né? Aí também? Tá bom. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Não. Ela tem uma olhada pra o ladinho. Não, vai lá atrás. Não, não, não. Ela tem uma olhada pro ladinho. Não vai lá atrás. Quem que foi? Atrás? Não tem ninguém atrás. O que mais? Não, vamos aqui, vai daí. Você que briscou, né? Não. Você que briscou ela? Sim. Não, não foi ela. Nós descobrimos que está briscando todo mundo. Você que está briscando todo mundo. Você que está briscando todo mundo. Sim. Sim. Olha lá o que está briscando. Você acha certo isso? Não. Olha só, você viu com quem aqui? É a técnica. É. Vai melhorar a gente lá, André. Vai lá, vai lá. Nossa pistola hipnótica aí. Tranquilo, olha só que legal. Olha a gente. Olha o Edu ali agora. Tem aqui uma pistola hipnótica. Toda vez que a gente aponta para vocês e faz assim, vocês entram naquele estado gostoso de hipnótica imediatamente. não vai nada. Relaxante. Olha só que legal. Eu não sei do que ela remete. Tá gostando do show? Não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. Essa pistola está estranha. Tem que ser uma bazuca, velho. Tudo bem? Olha só. Nossa. Cheguei mais perto. Cheguei mais perto. Ela chegou mais perto. Ela chegou mais perto. Vem pra cá. Estabelecendo aí. Ele sofre. Tá melhor. Deixa lá. Vou dar uma pulsa para ela ali. Pra você deixar. É. Agora de perto vai. É. Vai tranquilo. Isso. Pode ir. Tá bom. Tranquilo. Inspira bem para a ponta. 3, 2, 1. Relaxando cada vez mais. Isso. Isso. Vamos embora. Isso. Fez as mãos abertas. Fé no chão. Vamos nos abertos. Tranquilo? Vamos lá bem? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Tudo bem? Tudo bem. Selma, né? É. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar dormindo a noite inteira? Ou você quer ficar conversando comigo? Dormindo. Mas... O que que é? O que que é? Não, é que eu não consigo fazer isso com você ainda. Ah, não tá. Não, ainda não consigo. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou colocar a pistola hipnótica aqui, ó. Na sua mão. Acabou. Você tá com a pistola aqui, ó. Agora. Se você quiser dormir, é só você atirar em você. E você dorme. Se não, a gente ficar conversando a noite inteira aqui. Você que escolhe. É você que escolhe. Então, é só atirar em você que você dorme. Uma sobra de mão, uma lá...